A música que nós vamos cantar agora é uma versão muito especial para nós, sobre a igreja, em geral, porque é uma versão oficial da Rede, para a igreja parceira que nós temos nos Estados Unidos, que é a Marte Ponte. Então, ele solicitar que tivesse uma versão em português dessa noite, para que eles pudessem gravar em português também. A música que nós estamos em Coríntia, ele fala sobre a entrega das nossas vidas a Deus em momentos de orgulho e em momentos de atensão. Então, eu queria te convidar a fechar os olhos e prestar bastante atenção em sua vida. E assim que vocês devem cantar e cantar conosco também. Quebrada estou, ajuda-me, sem Ti não posso viver. E assim que vocês devem cantar e cantar conosco também. E assim que vocês devem 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 cantar conosco também. Amém. 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 Amém.